Olá, você é da terceira série do Ensino Médio e está se preparando para a prova de Saeb. Aqui é o lugar certo, tá bom? Esse vídeo faz parte de toda uma playlist onde estamos estudando todos os descritores do Saeb com questões práticas e modelos desses descritores. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais colegas da sua turma e ajude esse trabalho a crescer, tá bom? Então vamos lá para o descritor deste vídeo. Olá pessoal, estamos aqui então para estudar o descritor número 2 da terceira série e ele tem como título reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Quando nós falamos de relações métricas do triângulo retângulo, geralmente dentro da prova de Saeb se trata apenas de uma única relação métrica, a qual nós conhecemos tradicionalmente como o chamado Teorema de Pitágoras. Então geralmente a gente trabalha com o Teorema de Pitágoras nessas questões e eu quero começar relemrando a vocês o que é que significa o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele se aplica em triângulos retângulos, isto é, triângulos nesse formato que eu estou colocando para vocês aqui, que possuem um ângulo de 90 graus, né? Recordem que isto aqui é um ângulo de 90 ou o chamado ângulo reto. E o que é que acontece? Este lado que está oposto, ou seja, que não toca no ângulo de 90, ele recebe um nome especial que nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados, eles são chamados de cateto. Então eu tenho aqui cateto e este outro aqui também é chamado de cateto, ok? E o que é que acontece? O Teorema de Pitágoras, ele vai dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, então se eu chamar, por exemplo, a hipotenusa de C, o quadrado de C vai ser igual, se eu chamar um cateto de A e outro de B, vai ser igual, então, a A² mais B². Só para deixar de lado um pouquinho a bagunça, né? Então vamos aqui apagar um pouquinho para poder ficar mais claro para vocês o que é que diz o Teorema de Pitágoras, então, agora. Então, o Teorema de Pitágoras, em resumo, diz isso aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo e este lado aqui é o C, este aqui é o A e este aqui é o B, então o quadrado C, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Então nós vamos utilizar isso aqui em praticamente todas as questões desse descritor, tá bom? O foco dele é exatamente isso. A primeira questão que eu trago para vocês é a seguinte. Duas pessoas partindo de um mesmo local caminham em direções ortogonais. A primeira pergunta é justamente o que significa direções ortogonais. Direção ortogonal é quando elas formam juntas um órgão 90. Então, por exemplo, norte e alguma direção, seja ela leste ou oeste, ou sul para leste ou oeste também. O que é que diz que uma pessoa caminha 12 metros para o sul, aí não precisa saber se isso for para cima ou para baixo, de modo aleatório, e leste a outro. O que importa é saber que são direções ortogonais. 12 metros para um lado, 5 metros para o outro. E pergunta justamente qual é a distância. A distância é esse pontilhado que eu estou fazendo aqui. Ou seja, a pergunta é qual é o valor da hipotenusa. Se eu chamo essa hipotenusa aqui de x, quando eu aplico o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte. E x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. E 5 ao quadrado é igual a 25. Quando nós somamos, dá 169. E, portanto, eu vou ter que x é igual a raiz de 169, ou seja, 13. Então, a resposta certa é exatamente a letra B. Ok? Próxima questão. A figura ABCD abaixo é um retângulo e o segmento EF é paralelo ao lado AD. Então, vamos lá. Se nós temos um retângulo, tudo que for aqui é 90 graus, por isso que a própria imagem aparece aqui para a gente com 90. Então, aqui também onde eu estou colocando é 90. Aqui em cima também, enfim. E o segmento EF, que é esse que eu estou colocando aqui, ele é paralelo ao lado AD. Então, se é paralelo, esses ângulos aqui, de fato, todos são 90 graus, como a própria questão já nos colocou. A pergunta é qual é o comprimento do segmento EG? Ou seja, qual é o valor disso aqui? A pergunta é justamente essa. E aí, pessoal? Essa questão, na verdade, pode ser feita das mais diversas formas. Tá bom? Eu vou utilizar aqui com vocês um pouco de semelhança de triângulos. A gente não precisa, na verdade, utilizar o teorema de Pitágoras. Por quê? Esse ângulo que eu estou marcando aqui, não importa qual é o valor dele, ele tem exatamente o mesmo valor desse outro que eu estou colocando aqui. Por que motivo? Porque, na verdade, eles são opostos pelo vértice. Então, lembre-se que os opostos pelo vértice, eles são congruentes. E o que acontece? Esse ângulo, então, que está aqui em cima, ele vai também acabar tendo o mesmo valor desse outro que está aqui. Tá bom? Aqui eu estou utilizando justamente propriedades da geometria. Então, o que é que vai acontecer para a gente? Esse ângulo, o lado que está na varrada oposta, esse ângulo com um tracinho aqui no triângulo maior, que na varrada é 9, ele vai estar para o lado, né, que está aqui para um tracinho também no outro, que é 6, assim como o que está oposto ao de dois traços aqui, que é X no grande, vai estar também oposto ao de dois traços no menor, que no caso é o 8. E o que é que vai acontecer? Basta fazer meio pelos extremos. E nós vamos ter o quê? 6X igual a 9 vezes 8. X é igual a 9 vezes 8, certo? Que você só, basta você pensar, por exemplo, em 80 menos 8, que vai dar, na verdade, 72, sobre 6. 72 dividido por 6 dá, na verdade, 12. Por esse motivo, a resposta realmente correta é a letra D, tá bom? Próxima questão. Um fazendeiro quer colocar uma tábua em diagonal na sua porteira. E aí, as informações que nós temos é que, ó, a folha da porteira mede 1,2 por 1,6. Essas são as dimensões. Note que essa diagonal aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, né? Então, na verdade, essa diagonal aqui, ela é uma hipotenusa. Portanto, gente, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras uma vez que esse valor aqui de cima também é o mesmo aqui de baixo. Em resumo, eu vou ter o seguinte triângulo retângulo. 1,2, 1,6, e aqui o D que eu quero descobrir. Então, ó, D ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. 1,2 ao quadrado, vamos fazer a continha aqui com calma, pra poder revisar até como é que faz, né? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 1 dá 1. Soma. E aí, ó, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, vai ficar duas casas aqui também, portanto, vai ficar 1,44. 1,6 ao quadrado, mesma coisa, ó. 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 dá 6, com 3 dá 9. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. Então, você soma, ó. 6, 5 vai 1, 2. 2,56. Quando você soma esses dois valores, né? É fácil a gente poder perceber que vai dar, na verdade, 4,00, que é a mesma coisa que 4. Então, o D, que é a diagonal, vai ser, na verdade, a raiz de 4, né? Porque está ao quadrado, passa a raiz, e, portanto, fica 2 metros. Por esse motivo que a resposta correta realmente é a letra B. Próxima questão. Lembra que o descrito, ele falava um pouco pra gente da questão de que nós podemos trabalhar não apenas com figuras planas, mas também espaciais? Aqui está um exemplo de uma questão espacial. Que eu mostro o seguinte pra gente. Um bloco de formato retangular, A, B, C, D, E, F, G, H. Veja que é um paralelepípedo, né? Tem as arestas que medem quanto? 3, 4 e 6. Então, vamos lá, agora, ver a pergunta. A pergunta é justamente qual o valor da diagonal FC, ou seja, esse valor que está aqui em cima. A pergunta é quanto é que vale esse valor. E aí, gente, a situação é a seguinte. Basta a gente poder, por exemplo, olhar logo pra essa parte aqui de baixo. Aqui embaixo, veja que esse aqui vale 3, aqui também vai valer 3 centímetros. Então, na parte de baixo, na base desse paralelepípedo, eu acabo tendo um triângulo retângulo com um lado medido 3 e outro lado medido 6. Todos esses são catetos. E aí, essa diagonal lá de baixo, ela vai ser chamada de X. Então, eu posso usar pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá 9 mais 36, que dá igual a 45. Portanto, X é igual a raiz de 45. Vou deixar por enquanto assim. Depois, a gente vai ter que observar agora a imagem que está... Eu vou agora pintá-la de verde. Essa imagem que está aqui. De novo, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E o que a gente quer descobrir na questão, que é essa interrogação que eu estou colocando, é o hipotenusa de um outro triângulo. Tem um cateto X, que nós já vimos quanto é que vale, e um outro cateto, que é esse valor que está aqui, que é o 4. Então, eu tenho outro triângulo retângulo. É que eu vou desenhá-lo para vocês. Cateto 4, certo? E o outro cateto valendo 45. E eu quero saber qual é o valor da interrogação. Então, vamos fazer assim. Interrogação ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais a raiz de 45 ao quadrado. Ora, quadrado corta com raiz, vai ficar então assim. 16 mais 45. Isso aqui dá, na verdade, 61. E tal quadrado em cima da minha interrogação, né? Então, vai dizer que a interrogação é raiz de 61. Porque a operação inversa é justamente essa. Então, por esse motivo, pessoal, a resposta é certa. Dessa questão é raiz de 61. E para terminar esse nosso descritor, vamos agora para uma questão que ela, quem souber a fórmula da diagonal de um quadrado, que ela fala justamente sobre isso, vai fazer ela mais rápida. Para quem não sabe, a diagonal de um quadrado é dada da seguinte maneira. A diagonal é o L raiz de 2. Onde L é justamente o valor do lado do quadrado. Só que muita gente não lembra, né? Que eu me respeito. É tanta coisa na nossa cabeça. Então, se você não sabe e iria marcar logo isso aqui, eu quero te explicar como é que a gente chega na forma. A ideia é assim. Eu tenho um quadrado de lado L. Está parecendo mais um retângulo, mas suspeita que é um quadrado, tá bom? Então, eu quero saber qual é o valor da minha diagonal. Eu estou chamando de d. Se você observar bem, essa diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo de catetos L e L. Ou seja, o quadrado da diagonal vai ser a soma do L ao quadrado mais o L ao quadrado. E aí, você vai obter o quê para a gente? Quando eu somo L ao quadrado com L ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado. E quando eu passo o quadrado de, vai ficar D igual a raiz de 2L ao quadrado. A raiz do produto é o produto das raízes. E aí, esse L pode sair da raiz. Então, vai ficar L raiz de 2. Então, veja que a diagonal é justamente a raiz de 2 multiplicado pelo valor do lado do quadrado. Que foi o que eu tinha comentado para vocês. Então, como na questão bosta, que a diagonal é 60 vezes raiz de 2, esse 60 é exatamente o valor do lado. E eu quero dar uma dica, né? Muitas vezes, as questões, só para poder confundir a pessoa, pode ser que, ao invés de perguntar o lado, pergunte o perímetro. Lembra que o perímetro é a soma dos dois lados, né? Ou pode pedir, inclusive, a área. Seria 60 vezes 60. Então, é importante você ler bem ou mandar a questão para não cometer equívocos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.